Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então no vídeo de hoje eu trouxe a cinta modeladora desde quando eu mostrei aqui no canal pra vocês, há muito tempo atrás vocês têm me perguntado se eu tô usando, o que eu tô achando, se eu parei de usar então hoje eu vim contar pra vocês aí minha experiência, bora lá? Tudo começou, eu acho que mais ou menos um ano e meio atrás, quase dois anos foi logo que eu iniciei o canal, que a empresa Best Shaper entrou em contato comigo pra me enviar a cinta e tal, fiquei super empolgada foi logo na época que estourou e eu recebi a cinta deles e comecei a usar eles me mandaram duas, três na verdade, uma maior que eu já nem sei onde tá que eu já perdi ela há muito tempo, acho que tá na minha mãe me mandaram essa aqui, tá? Azuzinha assim, que se eu não me engano é tamanho 38 eu acho, não tenho certeza, porque olha gente, faz muito tempo já tá todo cagado aqui, ó e essa aqui que eu tô, ó, que é a rosinha, que é tamanho 36 desde que eu recebi, eu tenho usado a cinta assim quase sempre tem vezes que eu tô mais fazendo certinho, tem vezes que eu tô menos eu tenho cintas de outras marcas, tá? já recebi de outras empresas, já comprei de outras marcas mas não tem jeito, gente, essas são as minhas favoritas eu não sei se vocês conseguem ver aí, ela tá toda cagada, gente, porque ela é bem antiga vocês conseguem ver? Mas ela é emborrachada assim, ó, ela é bem firme e eu não achei nenhuma igual aqui pra comprar comprei já de várias marcas, eu devo ter, sei lá, quatro marcas diferentes mas não consigo, sempre volto pra essa daqui essas são as que me mandaram ainda, tá? não comprei outra eu não sei, gente, como é que tá hoje em dia porque eu não tive mais contato com a empresa eles me mandaram eu fiz o vídeo de divulgação, continuei usando e tal mas nunca mais entrei em contato com eles então, eu vou ver se eu acho o site, tá? mas quero deixar claro aqui pra vocês que eu não tenho parceria com a marca, tá? então, quando eu estou em off, que é dieta pra ganho de massa muscular a gente acaba ganhando gordura junto, não tem como eu uso a azulzinha, tá? que é um pouco maior e uso porque eu sinto que ela dá uma segurada aí no abdômen pro abdômen não ficar tão cheio o que que acontece? quando a gente faz muito exercício abdominal principalmente com o peso que é o que eu tenho feito muito agora pra ver se esses gominhos saem a gente acaba ficando lá com os gominhos aparentes mas acaba enlarguecendo a cintura e é pra isso que eu gosto muito da cinta ela não deixa a cintura enlarguecer então deixa os gominhos aparecerem mas a cinturinha fica pequenininha eu não uso a cinta pra treinar, tá? ou eu durmo com a cinta se no dia seguinte eu tenho algum compromisso ou eu uso ela durante o dia de 6 a 8 horas por dia não me incomoda esse modelo eu não senti me incomodar por isso é que eu gosto tanto dela eu sinto que ela aperta, que ela segura mas que ela não me incomoda, não me machuca mas então a cinta emagrece não, a cinta não emagrece a cinta modela quer um exemplo disso? lembra aquela época que foi moda usar calça bem baixa bem baixa mesmo? pois é você lembra como ficava o corpo de muitas das meninas? aquela marca feia aqui e a gordura bem pra fora assim? aquela marcação mesmo? exatamente, era só um jeans então diz fazer aquilo porque a gente usava o jeans todo santo dia no mesmo lugar então essa é mais ou menos a função da cinta usar ela todos os dias da mesma maneira pra que ela modele a sua cintura deixa a cintura fininha mas ela não vai te fazer emagrecer, tá? eu sempre recebo comentários das meninas quando me perguntam e eu converso um pouquinho com elas lá no Instagram que ela fala ai, mas eu coloco a cinta e minha gordurinha sobe fica aquela gordura nas costas ou desce e fica o meu bumbum muito espremido então, gente, a cinta funciona assim tá? funciona pra mim muito bem eu amo usar quando eu tiro a cintura fica super fininha e usando certinho, corretamente ela diminui, sim, o tamanho dessa cintura mas é importante que você faça um treino e uma alimentação saudável junto com a cinta porque a cinta tem a função de modelar, tá? então ela vai modelar porque do jeito que você colocar ela vai modelar o teu corpo mas essa gordura vai pra algum lugar então é importante que junto com o seu molde aí junto com o modelar a sua cintura você vá perdendo essa gordura pra que ela não fique acumulada nem aqui em cima nem no bumbum ai, gente, mas eu não tenho gordura eu quero só modelar a cintura? se joga, bota a cinta a cinta é que ela vai ajudar também e pra você que assim como eu treina e tem esse problema do abdominal dá aquela enlarguecida, né? aqui porque ele dá uma enlarguecida mesmo pra você reparar aí no pessoal que treina mais pesado e tal você vai ver que as meninas elas tendem a ser mais quadradinhas não ter tanta cintura então a cinta vem pra isso pra dar essa ajuda foi essa explosão, né? aí quando aconteceu eu descobri essa cinta através da Graciane Barbosa na época que eu vi essa cinta pela primeira vez ela usava essa daqui agora, se eu não me engano ela usa outra marca e tal mas... essa pra mim é minha favorita, tá, gente? como eu disse a vocês eu não tenho parceria com a empresa mas é a minha favorita não adianta eu já testei outras e não rola pra mim então é isso, meninas eu gosto muito da cinta eu não fico sem não fico sem mesmo depois que eu operei a minha vesícula eu tive que ficar aí quase dois meses sem usar eu senti muita falta muita falta real, assim então eu uso sempre indico a vocês que usem mas não se enganem, tá? não se deixem enganar ela não vai te fazer emagrecer ela vai modelar o seu corpo então é importante que se você quer emagrecer que você comece uma alimentação saudável um treino e use a cinta já pra ir secando com a cinturinha marcada é isso aí eu espero que vocês tenham gostado não esquece de clicar no dedão se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar o vídeo um beijo e até o próximo tchau